Erotori, erotori, tori, erotori, erotori, tori, erotori. Nessa foto a gente ainda está no começo do espetáculo, que a gente começa cantando Erotori, que na língua indígena significa Quando Somos Felizes. Uma canção indígena, se eu não me engano dos Guaranis, que o Fernando Escriste, Amor da Vida, trouxe para esse trabalho. E o que é esse começo de espetáculo nessa foto, onde a gente está emanando esse mantra? A gente começava o espetáculo na plateia, todos os atores misturados com a plateia. E a gente, chegando no palco, a gente fazia uma respiração. Na sequência a gente começava a cantar o Erotori. Brincadeira de roda, circularidade, espiralidade, ancestralidade. Esse círculo, ele era muito poderoso, porque era a primeira grande brincadeira. Já jogava a nossa energia lá para cima. Pusse para dentro de cena o nosso evoé e a nossa respiração. Era como uma grande concentração nossa para entrar em cena, para se estabelecer, para fazer essa conexão com a nossa criança. Então todos os atores em cena, os sete poetas, estavam ali, nessa forma circular. Olho no olho, anunciando essa grande fantasia, essa grande jornada que íamos embarcar. Poesia, brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. Com as palavras, não. Nesse momento, é o momento em que a gente começa a convidar as crianças a brincar conosco. Quando as crianças são felizes? Quando elas brincam. Os adultos também. A gente se divertia muito nesse momento. Janela, princesa, rei, safári, sonho, amor. Tudo isso está na roda, na roda da imaginação. E a música evolui cenicamente para a Adoleta. Adoleta, le petit, petit poin, le café com chocolate. Nesse momento da foto, a Gabi está perdendo na Adoleta. Começar ali, essa roda, nessa ciranda, fazendo erotori, era extremamente aterrador para a gente. Era interessante porque era o único momento de improvisação da peça. Ere piá curumim. Era um grande trampolim para entrar em cena com esses poetas mirins, nesse espetáculo, que também realizou um grande desejo, que foi da gente se apresentar na arena do Sesc Copacabana, um espaço cênico que a gente sempre quis. Aquela arena que era formada pelos atores passa a ser formada também pela plateia. Foi o grande momento da minha vida como ator. Eu sempre sonhei pisar naquele palco e o Ere piá curumim nos levou até lá. As brincadeiras, elas transbordavam. Elas ocupavam todos os espaços daquele teatro. Não só no palco, mas ocupavam aquela arena como um todo. A gente já estava numa arena, já estava num grande círculo, rodeado de crianças. Foi muito emocionante. Foram apresentações para escolas em que as crianças estiveram sempre muito envolvidas. E dizer poesia para criança é de uma potência. Muito linda. Poesia para todas as idades. Fazendo a plateia se lembrar das suas cirandas, das suas giras, das suas rodas. A criança, ela é pura estímulo. Ela voa. A primeira relação que elas têm com o que elas ouvem não é a relação racional. É a relação justamente de se afetar por aquelas palavras e de entrar naquele jogo, naquela brincadeira proposta. Momento bem mágico. Saudade do Eretori. 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 O que é isso?